A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Permitirem. De forma a poderem ouvir esta informação graciosamente. E com o vosso coração. É boa informação. Meus queridos, no passado. Na velha energia. A consciência humana não tinha o efeito que tem hoje. Hoje em dia. Havia também um atributo. De esquecimento. Com o Akash. O que eu quero dizer. É que ainda não havia uma evolução. De uma consciência que só recordasse das coisas que já tinham acontecido. E o segredo da sabedoria. É a experiência que é recordada. E quando há uma cultura. Ou uma sociedade inteira. Que não se recorda das suas experiências. É quase como as crianças que têm que reaprender tudo de novo. E veem o que é que isso pode fazer à humanidade. E nunca aprendeu com os seus erros. Passando de vida após vida. E continuando. A cometer os mesmos erros repetidamente. O que a nova energia você está a trazer. É um aumento da evolução desse atributo. Ou seja. Vão começar a lembrar-se. E já ensinamos sobre isto antes. Eu pedi ao meu parceiro que o ensinasse. E o que é que isso pode querer dizer. Finalmente ter o Akash de uma cultura. Comece a lembrar-se. Tudo o que aconteceu. Criando uma estabilidade. Uma elegância. E uma sabedoria. Que a humanidade não tem tido. Se observarem a história. É guerra após guerra. As far back as you can go. Humanidade sempre decidiu guerrear entre si. Apesar de nunca, nem sequer uma vez, nada disso ter resolvido problemas. Simplesmente ter origem a mais problemas. E meus queridos. Isso é porque não se recordam da vossa Akash. É interessante o que a ciência começou a descobrir. Pois agora estão a começar a descobrir. Que a consciência humana tem literalmente uma física. E estão a começar a medí-la. Não em indivíduos isolados. Mas em eventos. Coletivos em que milhões de humanos. Experienciam a mesma coisa. E verificaram que isso até muda a grelha magnética. Isto não se trata de esoterismo. Isto é ciência. E eu digo isto. Para que possam estar preparados para compreender do que falo. Pois na nova energia. Finalmente tem uma consciência. que provoca um efeito físico. Faz literalmente parte da física. Não é interessante? Isto é o que os professores esotéricos têm dito há várias gerações. Que a forma como pensam. Afeta todas as coisas em vosso redor. Deixem que vos diga como isso funciona. Se eu começasse a dar-vos os atributos dos países. Isto não faria grande sentido. Porque os países mudam. As fronteiras mudam. E os nomes mudam. Por isso ampliemos. Quero falar de culturas das regiões. Isto faz-nos voltar atrás no tempo. Mil anos ou mais. Para falar sobre algo que eu nunca descrevi antes. Certas culturas. Afetam a espiritualidade. Da região. Incluindo a dos seus vizinhos. E esses atributos. São específicos. A cada continente. E a hemisféria. E uma cultura do hemisfério norte. Terá sempre um efeito. Sobretudo nos vizinhos do norte. A southern hemisphere. E o mesmo no hemisfério sul. Já repararam que há. Entre os sistemas de crenças. Do hemisfério norte e do sul. Porque existem em polaridades opostas. E temos que fazer o magnetismo. E isso tem um efeito. Na consciência humana. So let's just isolate for a moment. Isolamos então agora por alguns instantes. No hemisfério norte. E este grupo chamado portugueses. Cada cultura tem o seu papel a desempenhar. E isso acontece por causa do Akash. E isso acontece por causa do Akash. Over and over and over. Vezes em conta. O Akash começa a acumular. E mesmo que não se lembrem. Ele realmente reage. Em outras palavras. Ou seja. O Akash português. É diferente. Dos outros. Outro atributo. É o tempo. Se houver um Akash muito antigo. E se sempre existiu com outros. E se sempre existiu com outros. E se tem um impacto. Um impacto maior no planeta. Há quanto tempo é que fazem isto, meus queridos? Falo àqueles do grupo. Desta região. Porque eu vou dizer-vos qual é o vosso papel. Daqui a pouco. E já fizemos isso com outros. E eles não são como vocês de todo mundo. E isso pode ser profundo. Mas não da mesma forma. E o meu parceiro está a pedir. Quais são os atributos espirituais do seu país? No hemisfério norte. No hemisfério norte. No hemisfério norte. Do que você chamam de Estados Unidos. E eu posso dizer-lhes já. Que não tem nenhum. E a razão pela qual isso acontece. É porque não é suficientemente antigo. Sendo que ainda não experimentou a sabedoria de ser o mesmo repetidamente. Eis então um atributo interessante. Muitos dos canais do planeta. Vêm do seu país. Vêm do seu país. Então se calhar isso tem um atributo espiritual. E tem. Um atributo diferente daquilo que possam esperar. Porque é tão jovem. E sem haver um Akasha coletivo. Há maior liberdade. Para se conectarem com o Espírito. Da forma que vem acontecer aqui agora. Pois quanto mais tempo passarem numa cultura. Sobretudo ao longo de milhares de anos. Há camadas. Daquilo que vocês farão ou não. Daquilo que vocês farão ou não. Por razões que vocês lembram. Esotéricamente. E no país do meu parceiro. Isso não existe. Não há camadas. E assim a canalização torna-se mais fácil. Porque não há nada no Akash que o impeça. Ou não há nada para desaprender. Na sua cultura. Mas aqui. O que acontece é que ela se acumula. E é especial. E para tornar as coisas ainda mais complexas. Há uma polaridade. Há uma polaridade. That you have with other countries. Vocês têm com outros países. So I'm going to tell you who your partner is. Por isso eu vou dizer-vos quem é o vosso parceiro. I don't think you will be that surprised. Acho que isto não vos vai surpreender. E é um parceiro que lhes ajuda naquilo que fazem. E podem até nunca ter conhecido ninguém dali. Então agora aqui é outro atributo que nunca discutimos antes. Parceiros em termos de países a nível espiritual. Que ajudam o planeta. E ultimamente temos falado dos italianos. E dissemos como é que era o seu Akash. Não é por acaso. Que o sistema espiritual maior do planeta. Esteja na sua cultura. Isso quer dizer que eles são proativos. Em termos da forma como pensam espiritualmente. E eles sempre estão trazendo novos coisas espirituais. Quase como se fosse o centro. Da atividade espiritual. Até para a Europa. Até para a Europa. Mas os portugueses. Como é que eu posso dizer isto? Eles trazem uma estabilidade e uma doçura. Para o hemisfério norte. Uma estabilidade e uma doçura. E luz. Você percebeu? Lúcia. Sabem que a Lúcia era portuguesa? Representando o sistema. Que pertence à Itália. De certa forma. E no entanto. O anjo apareceu-lhe a ela na aldeia. No lugar de doçura e luz. Uma estabilidade de doçura e luz. Lends-se. A esse tipo de coisas. Nessa pequena aldeia. De Fátima. Lúcia e os filhos. Lúcia e os outros pastorinhos viram um anjo. Lúcia e os outros pastorinhos viram um anjo. Ela identificou como a mãe. Aqui em Portugal. Não foi por acaso. Porque a cultura. Permitiu que assim fosse. Pacífica. Tranquila. Com muita luz. E uma caixa que reverbera com a verdade. Os portais do planeta. É isso que vocês são. O que é que vai acontecer? Já vos foi dito até na astrologia. O que é que foi dito sobre a astrologia de Portugal? Vocês têm liberdade de escolha, meus queridos. Mas se vocês tiverem a energia da astrologia. Falou-se de estabilidade. Liderança. Dossura. É isso que vocês são. E a vossa cultura parceira. São os Hungários. Falamos da cultura da Hungria. Não do país em si. Porque as fronteiras mudam. E agora inoclouba mais do dois países. Ou três países. Estamos a falar de uma Hungria. De mais de 100 anos atrás. De há mais de 100 anos atrás. A Hungria de há de 200 anos atrás. Uma área maior. E há ali também uma doçura. que corresponde à vossa. Corresponde à vossa. In a different way. You are partners on the planet. Mas vocês são parceiros no planeta. Mantendo uma doçura para o restante do hemisfério. Mantendo uma doçura para o restante do hemisfério. Há sempre culturas que têm que manter uma estabilidade. Que não mudam. Que tiveram muitos anos. Do mesmo tipo de maturidade. Portugal. A nação de pescadores. A que compreende como estas coisas funcionam. Por isso é que Lúcia. Viu o anjo. Como é que se sentem com esta informação, meus queridos? Sabendo que a vossa região. Ou a vossa parte da Europa. Vocês e o outro país. Mantêm a luz. E ontem falamos acerca da luz. A luz que existia aqui muito antes da igreja. Uma luz que brota literalmente. Do chão. Porque Gaia sempre esteve em parceria com você. Algumas culturas têm uma influência maior de Gaia do que outras. Falamos acerca da região. Chamada Irlanda. E o que ela tem para dar a este hemisfério. Mas esta é estável. E a grelha é estável. E quanto mais estável a grelha. Mais energia e locais de poder se desenvolvem. E ao longo do tempo. Por vezes. Há mais luz ainda do que havia antes. Assim, nesta nova energia, meus queridos. O vossa caixa está a começar a despertar. Escutem. Se vocês são desta região. E se vocês se chamam portugueses. À medida que a luz se desperta na vossa caixa. Isso afeta tudo o resto. Vocês começam a lembrar-se. Os locais de poder. A luz. As coisas que experienciaram antes. Como foi resolver problemas. E trazem tudo isso à superfície. A uma nova geração. Começa também a lembrar-se da luz. E o que é que dizem os cientistas? Que a consciência humana. Tem energia e poder. Tal como a física. Isso significa que à medida que vocês se recordam do vossa caixa. A consciência humana é como um livro. É um livro que os outros podem ver. E o livro contém a doçura e a estabilidade da luz. O resto da Europa pode beneficiar. Por vossa maturidade estável da luz. Os vossos parceiros, os húngaros. Os húngaros originais. Os húngaros originais. Têm muito daquilo que vocês têm. Porque a sua região tem entre outros atributos que precisam deles. A Europa do Leste. Precisa de vocês. E se perguntarem-se. Quem é Portugal? É a estabilidade da luz. Do hemisfério. Que rica história você tem em luz. Que rica história que vocês têm na luz. E podem voltar atrás na história e senti-la. Mas de repente. Ela começa a ser lembrada. Sente que a passarão aos vossos filhos. Eles começarão a recordar-se. Porque eles são almas antigas também. Será que é importante? Nesta nova energia. É fundamental. E haverão muitas mudanças. Muitas mudanças. Um pouco por toda a Europa. Um pouco por todo o hemisfério. E eles vão precisar. A estabilidade. A estabilidade. Da doçura. Que vocês são. Sempre foram. Muitos de vocês que escutam isto agora. Não estão surpreendidos com a informação. Vocês mantêm e ancoram. Uma âncora que vem diretamente do Criador. Partnering with the land. And the portals that you feel. And the power areas that you have. And the beautiful things that have happened here. A stillness and a sweetness. That has always been yours. Sempre foi vossa. That is different from any other culture. The anchor. That's who you are. Dear ones. I hope you're proud of this. Because this world is going to need an anchor. For what is coming. And the changes. It's going to need an anchor. That was here before the church. And knows how to explain. God inside. A relationship with the planet. Things that would seem esoteric. But are going to become. Very mainstream. Portugueses. Don't be surprised if people come here. To find the anchor. I think many of you know what I mean. Just a vacation here. And they'll have no idea why. But suddenly. They feel refreshed. And grounded. And peaceful. Because of your Akash. And what you've gone through. And what you know. If you visit your partners to Hungary. I want you to look. At some of the same attributes you have. They will be sharing. With Eastern Europe. What you share. Easily. With Western Europe. Their area is going to need an anchor as well. There are also regions here that need an anchor. We're going to close in a minute. And in a minute we'll finish the message. I speak about cultures. I speak about cultures. Cultures are made of human beings. Cultures made of human beings. Beautiful. Lindas. Magnificent. Magnificent. Do you feel peaceful? Sentem-se em paz? And grounded. E ancorados? If you do not. Se não o sentirem. There is no excuse. Não há desculpas para que não se sintam assim. Because this is your lineage. Porque esta é a vossa lineage. Talvez devessem praticá-lo mais. The way we talked about earlier. Last night the room was dark. There was many. Many entities. Angelics. Guides. So many. Waiting to help you. To become. Grounded. Mais ancorados. Stable. And there will be many who will come to you. And you can help them. Because it's absolutely who you always were. The sweet ones. The grounded ones. Literally the hope of the planet needs this. It needs all of you. It needs the other cultures. Who participate. Not all of them do. Only really a few. And you. I want you to understand the importance of who you are. One by one. One by one. And how you can help this planet. And how you can help this planet. Get out of fear. Saindo do medo. Get out of fear. A saindo do medo. These are your instructions. Dear sweet ones. Who ground this hemisphere. And how you can help this hemisphere. The maturity. A maturity. Of what you have experienced. Of what you have experienced. Is going to start coming through your account. I want you to feel this. And the importance. And the importance. Of Portugal. My partner doesn't say goodbye. I never say goodbye. I never say goodbye. I'm on the other side of the veil. You think. But it's the human who has decided there's a veil. If the light is in you. As we discussed. And you're discovering. How to increase it. Where is God? Is there really a veil? Or is this just something you've created? Or is this something you've created? So that you can decide where you are. Where you are. Cryon is an angelic being. Cryon is an angelic being. My partner knows me. My partner knows me. My partner knows me. As an angel. And treats me. As an angel. But I would like to tell you who I really am. I am in every single one of you. For God is everywhere. And I represent the creative source. And the beauty of everything. That's who I am. That's who I am. I don't travel around the world with my partner. I'm here in Portugal. I always was. I always was. Part of the sweetness. Part of the sweetness. Of who you are. Of who you are. Is based in God. Baseado in God. You should be proud. You should be proud. In a very good way. Of your lineage. Of your lineage. And the task. Before you. Que tem diante de vós. Obrigada Portugal. Por serem a âncora. E assim é. Que tem diante de vós. 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 Que tem diante de vós.